Olá pessoal, estou aqui com o deputado federal do PSD, Glauber Braga, que está apresentando o Bom Dia 2, ele está correndo a rechar o Manoeste, nós feministas todos já fazendo as articulações da sua base, e ele vai falar um pouco dessa sua jornada de articulações políticas aqui no Manoeste. Muita vontade, Daniel. Primeiro, eu quero te agradecer a sua oportunidade, a gente está fazendo esse bate-papo, nessa conversa, onde eu estou tendo a oportunidade, além de conhecer mais profundamente a geografia da região, mas já está prestando contas no Bom Dia 2, desde o início do trabalho, eu vim procurar fazer o contato participativo, essa tem sido a espírita da atuação. A gente começou no início, as pessoas dizendo que eram malucas, mas audiências públicas de prestação de tempo. Chegando numa praça, subindo no banquinho, dizendo quais são as tarefas do deputado federal, que eu tinha feito durante o mês, respondendo as perguntas, os questionamentos. Depois a gente iniciou também um processo inédito no Brasil, foram as emendas participativas. E cada deputado federal, por ano, tem aproximadamente 15 milhões de reais para disponibilizar aos municípios em emendas parlamentares e individuais. E ao invés de eu fazer isso, sentando única e exclusivamente no prefeito, a gente consulta as comunidades do local. E as necessidades, as demandas das comunidades. Exatamente. Eu sinto sempre um exemplo que para mim é simbólico, que é o município de Trajano e de Morais. O Trajano já teve mais de 70 mil habitantes, hoje o Trajano tem menos de 10 mil, tem ainda 100% do seu esgoto no tratado, e a gente fez um encontro de emenda participativa lá, e a comunidade local escolheu, com 500 mil reais, começar a fazer o seu primeiro trabalho no povo. Então, hoje aqui nessa vizeta, o município de Bom Jesus e a região noroeste e a região norte, a gente vem prestando conta do que eu tenho feito no exercício do mandato do deputado federal, e ao mesmo tempo conhecendo cada vez melhor a realidade. Então, o segundo tema que está gerando muitos debates lá no Congresso Nacional, já que estamos falando com o público internauta, gostaria que você fizesse uma rápida epistelada sobre esse debate do projeto do Marco Regulatório da Internet, portanto, o caminho que está em Brasil hoje. Olha, está tendo um lobby, e um lobby principalmente da bancada do PMDB, mais especificamente do líder do PMDB, para que essa produção seja travada. Por que eles travam a discussão? O princípio é um princípio, é pelo ponto que você já conhece bem que é da neutralidade de rede, eles querem fazer cobranças, eles querem a partir dos serviços que são prestados. O posicionamento é contra, e a gente não está falando de pacote, não é? É, acessa a determinado serviço. É isso. Você contrata a internet, se você quer acessar o Facebook, tem uma taxa extra. É isso. Você quer acessar um blog específico, uma outra taxa extra. Exatamente. É o ponto que mais atinge ao consumidor comunista, cidadão e internal. Atinge o consumidor, e ao meu ver, atinge também a liberdade de comunicação. Sim. Ou seja, porque se você vai ter, a partir daqui, uma cobrança para aquele serviço em específico, ou seja, uma cobrança diferenciada, no final das contas, o que você está fazendo é limitar o acesso. Ao invés de democratizar as informações, você está concentrando a informação. Esse é um pouco polêmico. Polêmico por quê? Porque existem interesses privados fortíssimos que tentam fazer... Principalmente, nas operadoras de telefonia, que tentam fazer com que a democratização não seja realizada. O outro ponto é a necessidade de que você tenha, nos serviços de dados brasileiros, a possibilidade da instalação de sistemas próprios de informações. Por exemplo, aqueles que fazem a transmissão dos dados e aqueles que, de alguma forma, fazem a discussão e que tem algum tipo de valor agregado e de venda de serviços na internet, eles possam ter serviços de manutenção de dados no Brasil. Alguns fazem a defesa de que isso defenderia, inclusive, para que a gente não estivesse como teve há muito pouco tempo no Brasil e em outras partes do mundo a possibilidade de que governos, como o governo americano, façam, no final das contas, a espionagem dos nossos serviços e daquilo que a gente está apitulando como informação. É um suposto espaço de manutenção, que, na verdade, é um controle meio que sobrio em cima do prato de informação. A bancada do PSB tem quem defenda é diferente, mas o meu posicionamento também é... Eu acho que isso só é um ganho. A gente tem algumas diferenças no que diz respeito ao acesso à informação do ministro, de matéria judicial. Tem algumas pessoas que têm uma corrente mais garantista, que acham que o Ministério Público não pode ter tantos poderes como aqueles que estão colocados no fim. A gente vai ter tempo de discutir, mas a linha, a espírita do projeto, eu sou completamente favorável em que tem que ter a neutralidade da rede. Muito obrigado pela participação, eu que agradeço. Prazer e que não.